Como bloquear um número específico no smartphone Redmi Note 13. Você vem aqui na opção de telefone, depois você seleciona esta opção e seleciona a opção de configurações. E aqui você seleciona a opção números bloqueados e depois você seleciona a opção adicionar um número. Aí aqui você pode adicionar um número específico e depois aperta em bloquear. Ele vai bloquear chamadas e mensagens deste número que você adicionar aqui. É esta a dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo. Veja também outras dicas deste smartphone aqui em nosso canal. Não esqueça do seu like que é muito importante. Muito obrigado e até o próximo vídeo.